O lixo nas praias tem aumentado a cada temporada, mas o que muita gente não sabe é que é descartado na praia e acaba indo também parar em lugares bem distantes. Dá uma olhada. No catamarã de Benoit Jofflinot, velejador francês radicado no Brasil, embarcamos rumo à ilha do francês. Ele acabou de vencer uma regata do Circuito Oceânico de Santa Catarina, mas a missão hoje é outra. Acompanhar o sobrinho numa jornada para investigar a quantidade de lixo que existe no local. Nas viagens a gente vai catando lixo e vai analisando através do meu sobrinho. Minha parte mais é controlar, roubar, dirigir e levar nos lugares adequados. Essa é a ilha do francês, situada a pouco mais de um quilômetro da costa, da ponta sul de Canas Vieiras. Apesar de ser praticamente inabitada, é possível encontrar lixo em poucos minutos aqui. Isso porque os resíduos descartados lá na praia são trazidos pela correnteza. A ação de análise do lixo em mutirão de limpeza é coordenada por Martin Jofflinot, dono de uma empresa que produz copos retornáveis. No barco pilotado pelo Tio, ele já realizou o mutirão em várias praias e ilhas. Aqui o que queremos é trazer cada vez mais de olhar sobre o problema do lixo e do ser humano com o seu lixo. Na real, ele não joga fora, não tem fora. Aqui, para nós, por exemplo, é uma ilha que ninguém mora. Aqui, a gente chega em cinco minutinhos perto da praia e nós esperamos com todo o lixo descartável que, infelizmente, o ser humano acaba jogando, até meio pentear que achei na praia. São canudos, sacolas, carrafas e até um componente de um automóvel. Todo tipo de lixo é encontrado. Mas Lucas Helwig, da ONG RUT Brasil, parceira nessa ação, diz que o que mais tem aparecido são bitucas de cigarro. Quando a gente faz nosso trabalho, a gente chega, olha uma praia, um paraíso como esse, lindo. É, visualmente, parece que não tem lixo, mas nosso trabalho, a gente acaba botando uma lupa na areia e a gente acaba encontrando os variados tipos de resíduos, né? Tipo, aqui nós mal chegamos, é muita bituca de cigarro. Hoje a gente também faz a parte de pesquisa e... onde a gente faz a contagem, né, de todos os resíduos e acaba descobrindo a particularidade de cada praia com o tipo de resíduo. O plástico continua sendo um dos maiores vilões. Segundo a empresa que realiza a ação, infelizmente, a tendência é que os números piorem num futuro próximo. Até 2050 pode haver mais plástico do que vida marinha nos oceanos se a gente continuar consumindo plástico descartável da maneira com que a gente consome hoje. Se o plástico que dá pra ver já é alarmante, um outro tipo pode ser ainda pior a curto prazo. O microplástico. São partículas muito pequenas e isso fica disponível para os animais que se alimentam e vivem no mar e que acabam se alimentando dessas partículas plásticas, né, e isso acaba na nossa cadeia alimentar. Se os peixes se alimentam de microplástico, nós vamos acabar comendo o microplástico que vai estar dentro do peixe, né. Fico alerta. O lixo que você joga na natureza, mesmo que você não veja, vai viajar bastante. Mas pode voltar pra você. Fico alerta.